Nega tá? Tá. Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Nega tá? Tá. Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Cê disse que nega é bom e nego sabe amar. O que é que você corre quando eu falo em casar? Nega tá? Tá. Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Tá. Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Neguinho eu te quero, te amo com fervor. Mas neca de mistura eu já tenho outro amor. Mas nega... Tá. Tá. Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Negu tá? Tá. Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Neguinho tá? Tá. 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 Tá bom? Tá. Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Neguinho vem depressa, não me queira castigar. Nós nascemos um pro outro, vamos logo se casar. Neguinho tá? Tá. Tá. Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Neguinho eu te quero, te amo com fervor. Mas nega sem mistura eu já tenho outro amor. Mas nega... Tá. 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 Tá bom? Tá. Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Negu tá? Tá. Tá. Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Você disse que nega é bom, que nego sabe amar. O que é que você corre quando eu falo em casar? Neguinho tá? Tá. Tá. Tá bom? Tá. Tá. Tá gostoso? Tá. 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 Tá bom? Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Neguinho eu te quero, te amo com fervor. Mas nega de mistura eu já tenho outro amor. Mas nega... Tá. 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 Tá bom? Tá. Tá. Tá gostoso? Tá. Então vamos misturar. Tá. Tá. Tá? Tá. 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 Tá? Tá bom? Tá. Tá gostoso?? Tá. Tá. Então vamos misturar. Obrigado.